Música Programa Tá em Jogo. Apoio, companhia da Esteira Esportes. Tecnologia para o bem-estar. Hoje a gente vai falar de kartcross. Pois é, dizem que é uma gaiolinha e tal. Tu vai entender tudo dessa velocidade e adrenalina, dessa modalidade muito bacana que a gente tem praticantes e muitos aqui na nossa região. A gente vai falar de categoria de base também do Lajadense, porque tem um trabalho que agora inclusive mudou de sede, né? A gente vai entender um pouco mais sobre isso. E vai falar de Muay Thai com a galera que manda muito bem. Aliás, conquistaram títulos campeão gaúcho. A gente tem dois caras aqui que vão falar sobre as suas categorias e vão explicar um pouco mais da competição que eles disputaram. Tudo isso e muito mais a partir de agora, em 30 segundos, lá no ar. Ao vivo mais uma edição do Tá em Jogo. Tá aí, começamos. Ao vivo mais uma edição do Tá em Jogo, esse programa esportivo que a gente tem no ar aqui com tanto prazer, né? Oito anos mandando pra ti informação esportiva do que acontece no Vale Itacoari. Tem muita gente aí que comenta, bah, mas tem muita modalidade, tem que dar espaço pra todo mundo. E esse é o nosso papel, né? Aqui a gente fala sobre tudo, tudo que a modalidade esportiva passa pelo Tá em Jogo nesses oito anos. Eu costumo dizer que o Tá em Jogo tem quase mais edição que o The Walking Dead já. Isso aqui tá impressionante o que tem de episódios ou Tá em Jogo. E tu lembrando, né? Sempre que tu pode assistir todos os outros que passaram através do YouTube. Daqui a pouco eu passo esses recados, mas iniciando aí pra gente entrar a todo vapor. Vamos mandar um abraço aí pro meu querido Dani Dúlios, né? Sempre vestindo muito bem a equipe da TV Univates. E na câmera aberta, no retorno de férias, do meu querido goleador do amor, o Fernandinho Schmitz. Tá aqui os nossos convidados dessa noite. Um com um cinturão bacana pra caramba. O outro cara com a camiseta ali do Lajadense. E um outro cidadão que vai falar sobre uma modalidade que não tem muita relação com o tamanho dele. Vocês vão entender. O cara manda muito bem há muito tempo. No kart, a gente vai falar sobre kart cross, vai falar sobre categoria de base. E também vai estar falando sobre Muay Thai, né? Que loucura. A gente vai falar sobre o campeonato gaúcho de Muay Thai. Lembrando pra ti, já tem mensagem chegando por aqui. Tu pode interagir conosco. Daqui a pouco a gente vai tirar o áudio um pouco mais do retorno também. Tu pode interagir conosco pelo facebook.com.br. Vai mandando tua mensagem pra cá que eu vou lendo aqui as mensagens assim que chegarem dos convidados. A gente em alta definição pra todo mundo via internet. E também pelo canal 15 da Nete Lajado e 15 da Brás Rede em Arroio do Meio. Agora sim. Seja bem-vindo, meu querido Christian. Que bacana que tu aceitou nosso convite. O cara que tá com cinturão bacana pra caramba. Ele em mim não ia servir, eu acho, devido à larga espessura adiposa aqui na minha barriga. Mas na dele foi sensacional e o cara ganhou um cinturão especial pra caramba. Ele vai contar essa história. Seja bem-vindo ao Thaís Jô, Christian. É muito bom estar aqui com vocês. Valeu, cara. Me conta já de arrancada, pelo menos dá uma breve sintetizada de onde é que veio esse cinturão e como é que veio essa conquista. Cara, essa conquista aqui veio com muita luta, né, cara? Que a gente se preparou bastante. Tava aí basicamente um mês e meio, dois meses aí fazendo uma boa preparação física. Uma parte técnica bem trabalhada pra ganhar, chegar lá e fazer o melhor trabalho, né, cara? Campeão gaúcho 2019 de Muay Thai. O cara que representa a Academia Impacto, né? Do Cortez. Um abração pra galera da Impacto. E pra te lembrar, eu vou bater, obviamente, um papo aqui com o meu querido Christian, mas que lá na metade do programa, a gente tem uma hora ao vivo, né, de muita informação aqui, mas na metade do programa, mais ou menos, o Christian vai dar lugar pro Eduardo, da Matron Fight, que é aí uma filiada, pode dizer assim? Isso, isso. A filiada da Impacto e que vai estar falando também sobre a conquista dele, que ele vai explicar depois também como é que foi, mas é a estreia da Matron Fight, do Cícero Copião. Um abraço, meu querido Cícero, e parabéns aí pela conquista do Eduardo. Tenho certeza que outros títulos virão pela frente. Daqui a pouco a gente vai fazer essa substituição. Mas antes eu vou apresentar, meu querido Guilherme, pra deixar claro, meu querido Alexandre, sei bem, é Giane o sobrenome do outro. Guilherme Giane, seja bem-vindo ao Taí Jô, cara. Obrigado, Marcos. Obrigado pelo convite. Agradecer o convite de poder estar aqui falando um pouco sobre as categorias de base, com o sobrenome certo dessa vez. Avisar o Alexandre, que é Giane. Certo? A gente tá com, esse ano, com em torno de 300 alunos. É o maior número de alunos desde a fundação da Escolinha. Tínhamos essa troca de sede agora. Falou um pouquinho, saiu do CT Florestal, depois de 30 meses utilizando a estrutura. Agora estamos no São Cristóvico, aqui pertinho também, próximo ao centro. Alguns dias também no Parque dos Diques, pra aproveitar essa parceria com a Prefeitura, que é um espaço amplo também, que pode ser utilizado lá. Sensacional. O Guilherme Giane que vai falar, ele que tá aqui nos bastidores também, o Rio Apires, que esteve conosco algumas semanas atrás aí, que são alguns dos treinadores, né, porque tem vários técnicos da Escola de Futebol do Lajadense. E o Guilherme Giane tá aqui pra nos explicar essa troca também, a saída do Florestal, né, o clássico, o velho conhecido, o bom e velho Florestal. E agora a ida, em definitivo, por ser São Cristóvão, né, que também é um estádio bacana pra caramba, que abriga uma equipe que joga o futebol amador aqui da região. Além do meu querido Christian, daqui a pouco vai ter o Eduardo, e hoje a gente tem o Guilherme Giane, e claro, o meu querido Jair Estampinha, que tá aqui nos bastidores também nos assistindo. Tá aqui esse cara que, quando ele entrou no estúdio, eu olhei pro Hugo, e a primeira coisa que me chamou a atenção, o Jair, eu olhei pra ele e disse, será que ele é o cara do kart? Porque a primeira coisa que eu penso, vai entrar um cara que nem eu, né, 1,70m, 1,71m, me entra esse homem aqui, cara, 2m de altura quase, e eu perguntei, o Hugo é o cara do kart, ele disse, sou eu o piloto do kart. Seja bem-vindo, que bacana que tu aceitou o nosso convite, Hugo, e que legal que a gente vai poder falar sobre essa modalidade, eu acho que nesses oito anos é uma falha nossa, acho que é a primeira vez que alguém vai falar do kartcross aqui no Taio Jogo, que bacana, seja bem-vindo ao Taio Jogo. Boa noite, eu que agradeço poder estar aqui. Já explica ao pessoal de casa, piloto há quanto tempo, e de onde é que vem essa paixão pelo kart? Eu participo há 20 anos do kart, piloto há 10, mas outros 10 eu acompanhei sempre junto, e de 10 anos para cá eu ando, e cada vez mais doente por isso. Quando eu faço a colocação, não te esquece de interagir conosco, tem um monte de mensagem chegando por aqui, interage conosco pelo facebook.com.br TV Univates, quando eu fiz a colocação que o Hugo é um cara realmente grande, e tem uma estrutura grande, para um piloto de kart isso chama a atenção, Hugo, das outras pessoas também? Com certeza chama, né? Eu sou o maior da categoria, com toda certeza. Maior em tamanho, né? Mas como é que é para te pilotar? Quanto tu mede? Eu tenho 1,91 e peso 120 quilos. É um pouco maior do que eu, Cris. Não é muita coisa, né? Tu que está aqui vendo, ouviu? Pouca coisa, mas o Hugo aqui, 1,91 e... 120. 120 quilos. O kart, diferente do Jeep Cross, que a gente estava falando sobre essa modalidade na segunda-feira passada, com o Maurício Algaier e com o seu Roni, lá, um abraço para eles lá de Forquetinha, eles falavam do Jeep Cross. O kart cross, em proporção, ele é muito menor, né? É bem menor. Bem menor mesmo. O peso total, o nosso peso mínimo, hoje, é 280 quilos. E a maioria do pessoal anda com 280 quilos. Eu ando com 300. Tá, mas isso interfere alguma coisa? Ah, com certeza interfere, né? Velocidade, é motor, é potência, é... Sempre vai interferir. O peso sempre interfere. Eu vou ler aqui as primeiras mensagens. Vai interagindo conosco pelo Facebook, lembrando também os nossos apoiadores, né? Cia da Esteira Esportes, também a Tendence, meu querido Dani Dúlios, né? Das lojas Dúlios e a Star Service. Daqui a pouco eu leio aqui algumas notícias interessantes para vocês sobre os nossos queridos apoiadores. E a gente sempre disse que apoiando o Taizouco, tá apoiando, na verdade, o esporte do Vale do Taquaria. A Nildete Spindola tá dizendo parabéns e marcando aqui a Diane Hartmann, né? Jornalista, nossa colega aqui do Curso de Comunicação formada. Pouco tem um abraço para a dona Nildete Spindola e também para a Diane Hartmann. deve estar assistindo a gente lá de Itacoari, né? Metrópole de Itacoari. Um abraço aí para eles. O Clayton Agostini dizendo boa noite. Então, boa noite para o Clayton. O Jean-Pierre Zanus dizendo dale kart cross. O Hugo manda muito bem nas pistas. Ó, tá com moral, hein, velho? Fazer o quê, né? A Ana Priscila dizendo aqui dale kart cross. E dizendo grande Hugo, grande piloto de kart cross. Eu quero entender um pouco da história do Hugo na modalidade daqui a pouquinho. O Jair Estampinha tá dizendo aqui que o kart cross é uma modalidade que tem tantos adeptos, mas também precisando do apoio do poder público e das empresas para fortificar a modalidade no parque de eventos de lajeado. É uma modalidade que tem muitos adeptos. Realmente a gente vai entender um pouco mais sobre isso nesse programa. E o Jean-Pierre aqui já tá dizendo que eles precisam de uma pista na região. Ana Priscila e Jônatas dizendo que precisamos de uma pista em lajeado, pessoal. Então tá aí, ó. Tá o apelo da galera do kart cross. A gente vai entender um pouco mais dessa necessidade. Antes disso, meu querido Christian, me conta, cara. Competição aconteceu aqui em lajeado? Não, foi em São Leopoldo. Em São Leopoldo. E aí pra lutar no Vale dos Sinos, longe, obviamente, de uma torcida, né? Ideal pra vocês. Como é que foi batalhar lá por esse cinturão? Cara, é que nem um time de futebol lutar fora de casa, né? Nós tivamos lá em cima da torcida de todo mundo deles. Então até a gente levou uma galera dos nossos, que foi um carro a mais, basicamente só de torcida. Mas assim, até a questão da torcida, claro, faz a diferença pela moral que isso dá pra gente, né? Mas a gente chegou lá e fez o que tinha que fazer, né? Tinha que lutar e tinha que ganhar. O que que sente um lutador? Acho que já passaram tantos caras por aqui que fazem artes marciais, né? E tantos vão passar. A gente até tem agendado aí o Dirley, que tá voltando da Rússia. A gente já tá chamando até pra avisar aqui o Leandro Nakmoai aí, né? Da treinador da Fabi Poney. Tem tantos outros que estão vindo por aí, que a gente convida. E o Tá em Jogo sempre abriu espaço pras artes marciais aqui também. Mas o que que sente um lutador, Christian, naquele momento? Porque assim, o futebol tá aqui, o Guilherme Gianni, que sabe que no 11 contra 11, ele tá como comandante, ele técnico fora das quatro linhas. Mas dentro do campo, tu tem mais dez caras correndo por ti, digamos assim, né? Todo mundo tem que dar o máximo, mas ok. É um time. Quando tu sobe ali no ringue, no octógono, seja lá aonde tu fores lutar, pra praticar é tu e tu mesmo naquele momento. O que que sente um lutador naquela hora? Cara, a adrenalina vai a mil, né? A gente fica nervoso. Até o lutador, assim, que por mais experiência que esteja, sempre dá uma, fica nervoso, dá um leve medinho ali. Mas é aquilo, né, meu? Tem que se controlar e acreditar naquilo que tu fez, né? Naquilo que tu treinou, né? Tem que estar seguro que o que tu fez vai ter resultado agora ali em cima. Porque o resultado ali em cima do ringue nada mais é do que o teu treinamento. Se tu não treinou forte, se tu não te preparou com vontade, com tudo, tu não vai conseguir chegar lá e fazer o bom trabalho. Não existe essa de super-herói, né? Dentre todas as categorias que foram disputadas lá em São Leopoldo, esse cinturão foi a principal conquista? É, da nossa academia, sim, né? Teve ter umas lutas de profissional, né? O card principal, mas a luta do cinturão até entrou no card principal no final, né? Que foi uma das cinco lutas principais da noite. 71 quilos. 71 quilos. Como é que é essa questão de baixar peso, subir peso? A gente sempre fala sobre isso, né? E é uma questão que para o lutador, para um cara, que nem eu é um negócio sofrido demais, né? Tu conseguir baixar peso, né, Hugo e Jane? Não é uma coisa muito fácil todo dia, né? Ganhar peso até que a gente resolve rápido, né? Mas é, o perder peso é o negócio mais difícil. Para o lutador é praticamente que algo obrigatório, né? E se ganhar e perder peso muito rápido, senão o cara não está apto para a luta. Como é que foi para ti conseguir bater teu peso? Cara, é que essa é justamente a parte mais difícil do preparo, né? Que tu passa ali dois meses, um mês treinando assim, forte, treinando bem. Aí tua musculatura pesa, tu fica mais forte, tu fica hábito, né? Aí chega ali na última semana, para te bater o teu peso da categoria ali, eu tive que baixar 6 quilos, né? De segunda a sexta-feira eu baixei 6 quilos. Fiz uma dieta bem pegada, o último dia eu fiquei um dia sem comer nada, né? Mas no dia da luta tu está muito debilitado. Não, com certeza. A gente conseguiu se pesar ainda antes, né? Conseguimos pesar um dia antes. E isso, bah, é a melhor coisa que tem. Daí tu te pesa um tempo antes e consegue te repor ainda, né? Porque daí tu come, volta as energias. Cara, é uma coisa muito louca. Que tu emagrece em uma semana, perdendo 6 quilos, e em 4, 5 horas o cara volta. Quase tudo. Chega a engordar 4 quilos em uma hora. É bem louco mesmo. Não é algo fácil, a gente sabe que a vida de lutador tem isso, que é justamente essa questão aí do preparo antes. Mas eu vou te dizer, Cris, ganhar peso em 4, 5 horas, né? Eugênio, vamos ali no Kikão, no Red Conteira aqui na frente. Véi, em 3 horinhas a gente, né? Dá uma subidinha no peso. Dá uma subidinha no peso. Até a gente estava comentando lá na academia que a gente fez a nossa pesagem, a nossa desidratação lá final. Na última hora ali eu perdi um quilo e meio. Última hora. Uma hora e meia, assim, eu perdi um quilo e meio. E a gente terminou, tinha um churrasco marcado, a gente passou no carmelito antes de ir para o churrasco e foi comer o churrasco. Pra tu ver. A fome que nós estávamos. Tá, mas tu comeu um carmelito, um cachorrão? Comeu um carmelito. Violento? Violento. Maionese, as ganhas. E fomos para o churrasco. Comemos, cara. Comemos. A gente até, às vezes, a gente pensa em fazer um churrasco aqui de vez em quando na TV, mas daí a gente não vai te convidar. Manda um abraço. Só se tu levar o carmelito. A Ana Priscila aqui, reforçando que precisa-se de uma pista e lajeado para o pessoal do Kart Cross. Eu vou querer entender essa história agora, Dugo, dessa reivindicação da galera do Kart. É o José Cortez, o mestre está de olho, dizendo o Christian se destacando no Rio Grande do Sul. Agora, rumo ao brasileiro, o Takeo Okajima, dizendo que precisamos de uma pista e lajeado urgente. O Daniel Francine, dizendo boa noite, galera do Kart Cross. O José Cortez, dizendo que foi o único cinturão de lajeado. A Gabriela Coelzer, dizendo baita piloto, o Hugo Pedro Coelzer. O Daniel Francine, dizendo o Hugo sempre dando show nas pistas e agora show nas entrevistas. Rapaz do céu. O Emerson Nascimento, está marcando aqui alguém. E o José Cortez, dizendo da Academia Impacto, juntamente com o Christian, mais cinco campeões, rumo ao Espírito Santo, na disputa do brasileiro, com mais de 400 atletas presentes. Isso aqui é o próximo desafio, hein, Dwayne? É o próximo desafio. Até nós estamos aí na luta, porque, cara, Espírito Santo não é perto, né? Pouco. É, vamos precisar de alguma coisa de patrocínio aí, e atrás, porque não é fácil. Então, todo mundo de olho aí na Academia Impacto, nos lutadores, que com certeza vão estar representando, não só alajado, como Rio Grande do Sul, lá no Espírito Santo. A competição acontece quando, Christian? Bah, agora não me fugiu a data. Mais meses? Acho que foi sem agosto. Então tá, segundo semestre, tem competição, então, todo mundo representando o Rio Grande do Sul. Então, obviamente, poder público aí, né? Empresas, todo mundo de olho, porque com certeza é uma visibilidade boa pra caramba com essa galera levando o nome através da mídia aí, né? Do que eles vêm fazendo, vêm fazendo bonito pra caramba. Tem mais mensagem chegando por aqui? ou estão falando aqui que o Vinícius dizendo que esse Hugo é piloto, a VL bem representada, depois o Jean-Pierre dizendo também a VL bem representada, e agora o Vinícius tá dizendo que o Hugo é celebridade. Toda essa questão de tu tá tão popular entre os pilotos, por que isso? Como é que hoje se organiza o pessoal que corre de kart? É uma, de certa forma, uma família? Quem tá correndo? E há quanto tempo já corre junto, cara? A gente tem uma associação formada. A VL? A VL. Há bastante tempo já, e a gente anda junto, a gente é uma família, uma família mesmo, porque todo mundo se ajuda, a gente é concorrente dentro da pista, mas fora dela a gente é... Ninguém fica mal, ninguém se quebrar qualquer coisa de qualquer kart, o outro apoia, o outro cede a peça, vai atrás, conserta pro outro. Já correu alguma vez, Guilherme, de kart? Nunca. Nunca? Eu não sou muito bom piloto, então eu fico só assistindo mais fácil. Nem no Mario Kart, nem no videogame? Só no Mario Kart, no máximo, Top Gear, ali deu. Ou quando a gente fala de dirigir um kart, qual é a dificuldade, qual é o principal desafio? Se eu quiser pegar, eu não vou, né, óbvio, porque eu não sou maluco, eu sei mandar alguém no meu lugar. Se eu pegar o Christian aqui, por exemplo, o homem do cinturão, levar ele pra correr com vocês de kart, ele consegue, por exemplo, o pessoal do Jeep diz que é muito difícil o cara já conseguir arrancar o Jeep no kart, é difícil também? Não, não é não. Pra começar, não, pra iniciante, não. Claro que aí existem as duas categorias, coisa, mas pra iniciar é tranquilo. Tem a original e a força livre, né? Eu, obviamente, ando na força livre, né? Porque o original não empurra. Tá, mas como é que funciona? Qual é o critério da original, por exemplo? A original, a gente usa motor de moto, né, a princípios, é de 250 cilindradas na original e na força livre a gente usa o mesmo motor, porém com preparação livre, né? E aí a gente dobra a cavalarinha. Que essa preparação livre é aquela clássica mexidinha na criança, né? Isso aí. E tu pode fazer o que tu quiser, por exemplo, nessa mexida ou não? Quase tudo. dentro do motor original, quase tudo. Mas eu não faço nada disso, quem faz é o meu preparador. Quem é teu preparador? Jair Lentz, de Cruzeiro. E daí pra hoje, por exemplo, se o Jair Lentz, por exemplo, quiser preparar teu carro, dar uma turbinada nele, há possibilidade, por exemplo, de no dia, vocês mais ou menos já saberem como é que os outros competidores estão ajeitando o carro pra conseguir daquela emparelhada ou é tudo surpresa na hora? É surpresa, mas a gente já conhece mais ou menos cada concorrente, então, a gente vai com a nossa preparação, confia nela e vai. E aí vem da pilotagem também. E como é que tu começou, cara? Isso me chamou a atenção, porque tu falou que já está aí há praticamente, dá pra se dizer, há 20 anos envolvido. Isso. Como é que começa a tua história no kart? A minha história no kart é bem longa. O kart, na verdade, começou em 1978 aqui no estado. Teve a primeira prova e o cara que andou na primeira prova anda hoje ainda com nós. E eu comecei há 20 anos atrás com um colega meu, com um padre meu hoje e fui junto com ele. E é como no Jeep eles dizem o Zequinha, né? Eu ia junto de garacheiro e for me apelidando de tudo quanto é mecânico, chefe de equipe e fui indo. E chegou um dia que... Tu estava envolvido, na verdade? Sim, sempre junto. Tinha uma corrida, eu ia junto. Mas não te deixavam pilotar? Não tinha nada que eu servia dentro, né? Aí foi, aí um colega nosso, seu Toninho, Tasca, que faz, fabrica. Eu conversei com ele, disse ele, não, vamos fazer um aperitinho. Com as mesmas medidas das outras todas, só que com um coque pitch um pouquinho maior. Um pouquinho, né? Bem mais avantajado, um pouquinho. É. E aí fiz e comecei a andar. Tá, mas na verdade isso que a gente até brinca, porque na verdade o Hugo é um cara realmente grande, ainda mais por um pilote kart. Mas isso mostra que realmente é um esporte democrático que tem possibilidade de todo mundo estar pilotando, independente se o cara é grande, baixo, magro, alto. Isso, na verdade, é só uma questão de adaptação do carro. Com certeza. Tem um senhor de 80 anos que anda com nós. ele é lá de pelotas, ele não corre nas corridas com nós, mas ele ainda pratica. E o seu Roberto Davi, ele tem 80 anos de idade, já teve AVC e continua andando. E tem criançada de 12 anos começando a andar, 10 anos, 8 anos, começando a andar. Deixa eu mandar aqui mais alguns recados. Primeiro, dizer que o pessoal de Estrela, já está me soprando aqui, que teve conquista importante para caramba na quarta etapa do estadual de triatlon. A gente já falou deles na segunda-feira passada. Ontem, então, em Tramandaí, na praia, que beleza, apesar de que não está um clima para a praia, mas enfim, ao Kine Rize, como se foi quarta colocada na elite, o Alexandre Bomer, que é o Xandão, ficou em segundo lugar na categoria MTB e o Alan Sulzbach foi o primeiro lugar na categoria MTB. Então, a gente vai fazer o convite, na verdade, eu já comentei isso, a gente vai convidar novamente o Xandão, o pessoal do triatlon para estar participando conosco mais para frente do Tais Jogo para estar falando dessas conquistas. Aliás, conquista essa que pode ser bacana para caramba mais para frente quando vier a classificação geral e quem sabe, por exemplo, o próprio Xandão está ficando aí em primeira e a gente vai ver o que vai acontecer nas próximas etapas. O Davi Johan está dizendo show, parabéns Christian Lemos, o Emerson Nascimento dizendo melhor, professor da categoria de base do Lajadense, o Daniel Francine dizendo só falta a pista, eu vou entender essa história agora, o Renato Gianni dizendo Guilherme, mostre sua capacidade também no Lajadense, o Anderson, bom, só para o Renato Gianni. É o pai. É o pai? É o pai. Se o pai não elogiar, fica difícil. Não, está bem, está bem em casa, mas é só para deixar claro que é Gianni também, o seu Renato. O Anderson Nogueira dizendo só fera aí, a Flávia Gianni dizendo parabéns filho, deve ser a mãe, sensacional, o José Cortez aqui dizendo, Christian, mais cinco campeões da Academia Impacto participando do campeonato brasileiro, que valerá classificatório para o Mundial na Tailândia, participando do brasileiro, mais de 38 estados. Quem mais chegando por aqui, o Robson Rufino, que a gente comentava dele até nos bastidores, dizendo, fala Christian, meu parça, fiquei sabendo que da próxima vez vai ser mais, fique sabendo que da próxima vez vai ser mais pegado. E meteu um kkk de internet aqui, né? Tamo junto, grande atleta, tive a honra de disputar, tive a honra, tive a honra, acho que é de disputar a final, tiveram a honra, tiveram de disputar a final. Isso aí. Que é um dos grandes também, né? Sim. O Rufino foi campeão brasileiro aí, né, cara? Então, é um cara com bastante talento, um cara que, até antes de eu saber que, que eu ia lutar com ele, a gente não tinha saído as grades lá, as lutas, eu preparei ele pra lutar um profissional, né? Preparei ele pra lutar com os campeões lá. E, cara, treinamos pesado, treinamos valendo, né? Trabalhamos bastante estratégia, bastante físico, trabalho de força, e, bah, ali o último momento que eu fiquei sabendo que ia acabar tendo que lutar com ele, bah, na parceria, né, não tem o que fazer. Vamos, vamos lutar. Acabamos caindo junto, então, vamos lá e vamos dar o melhor. Claro, separamos um pouquinho ali as últimas semanas pra cada um trabalhar melhor o seu próprio jogo, né, e chegamos lá, demos um show. Pra chegar lá e daqui a pouco tem alguma coisa até meio que, né, na manga, um novo golpe, alguma coisa assim, senão o cara vai saber tudo também que tu vai fazer, né? É, a gente fez bastante movimentação, eu e ele, né? Fazia um sparring um com o outro. Aí acabou ficando meio, né, chegamos lá, por mais que a gente trabalhou um pouco separado depois, junto também, né? Então, ficou complicado porque nós conhecíamos um pouco o jogo no outro. Então, foi uma luta bem difícil, né? Foi bem difícil. Tanto pra mim quanto pra ele. Se fosse com qualquer outra pessoa, a gente talvez teria conseguido ou lutar melhor quem sabe um outro resultado, assim, foi uma luta bem difícil. Um abraço aí pro Robson Rufino, o Tanião Franzini dizendo, Hugo, não tem freio no kart cross, só acelerador. O Jonathan Teres está perguntando, Christian, pra chegar no nível de campeão, os colegas de treino te influenciaram? Com certeza. Todo mundo me apoiando, Todo mundo, até os amigos aí que eu falei que ia voltar a lutar, me deram um baita apoio. Agradeço a todos os meus amigos que sempre estiveram junto comigo, que me incentivaram, que às vezes tinham alguma coisa, algum rolê pra dar, eu falava, não dá, vou treinar hoje. Então, assim, agradeço muito a todo o apoio que todos me deram. Ô, Gianni, me conta, antes de o meu querido Hugo explicar essa história aí da falta de pista pra o pessoal aí do kart cross poder estar praticando em lajeado e daqui a pouco a gente tem substituição, vai vir o meu querido Eduardo pra cá daqui a pouquinho, tá aguardando os bastidores aí. Gianni, como é que hoje o Lajaden está preparando essa galera, tu falou que é o maior número de meninos, O maior número de alunos, 300 alunos, contando com os, da categoria de sub-17 até os pequenininhos lá da iniciação, de dois a cinco anos, nos núcleos também espalhados pela cidade. E como trabalhar essa gurizada toda aí, porque a gente sabe que o cara que sonha ser um jogador de futebol, tem várias etapas, né, desde a questão da formação do menino, porque é um garoto aí, então tem a questão dos pais, tem a questão da escola, tem a questão do talento, do desenvolvimento da criança, a parte mais lúdica, né, de daqui a pouco ele tá ali mais por diversão, pra brincar, o cara que tu já vê que tem uma possibilidade de competir, como é que vocês trabalham essas crianças lá na cidade? A gente tentou, estou aqui há três meses, então no início a gente conhece o trabalho, sou de Caxias, então a gente conhece o trabalho, se adapta, o trabalho que já tinha sido feito era bom, tem muitos bons atletas, o trabalho já era levado de uma forma bacana, a gente vai se adaptando aos poucos e colocando nossa forma de trabalhar, a gente tentou, a gente tenta ao máximo, claro, respeitando a particularidade de cada faixa etária, de cada categoria, mas trabalhar da mesma metodologia, lá de cima do sub-17, no sub-15, no sub-13, no sub-14, no sub-12, que são as idades do meio ali, a gente tenta usar mais ou menos o mesmo modelo de jogo, alguns conceitos parecidos, para que a gente tenha um bom desenvolvimento, que o guri chegue lá na 17, na 20, a gente sabe que ele vai chegar com uma formação mais completa. Que é isso que o Rian também comentava em um outro programa que ele estava aqui, e acho que o Léo Rosa estava junto, e ele ainda, que é o coordenador aqui da Educação Física da Univates, aliás, a Univates tem diversos cursos presenciais e também a distância, univates.br barra EAD, mais de 1.500 alunos no Ensino à Distância, são 17 polos, te escreve lá no EAD, e obviamente, tem diversos, muitos e muitos cursos de graduação e depois também de pós-graduação com a Univates. E o Léo Rosa, que é coordenador da Educação Física, o bacharelado, ele comentava isso com o Rian, da importância de se ter essa metodologia de uma linha única. É, de tentar manter, claro, vai ter que respeitar a particularidade de cada faixa etária, cada treinador, de repente, gosta de trabalhar um pouco mais de uma forma diferente, tem um perfil diferente, mas a gente tenta, desde as que jogam mais competição, que é a partir dos dois mil, nascidos em 2009, para cima, mas velhos, tentar manter um modelo de jogo, alguns conceitos parecidos e, claro, tentando fazer o treino ser sempre atrativo, dinâmico, que o atleta participe o máximo possível, sai um pouco, talvez, daquele tradicional de ficar muita gente numa fila, fazer ele pensar um pouco mais no treino, colocar a parte lúdica também no início do treino. Deixa eu fazer uma pergunta que eu sempre quis perguntar para a galera que treina a base, Guilherme, e acho que daqui a pouco o Hugo, já jogou futebol, também ou não? Quando eu era Piel, eu jogava. Porque já me disseram que tu foi campeão Gaúcho Kart 2018 Força Livre, campeão Gaúcho Kart Cross 2018 Força Livre de lajeado Marco Antônio Tasca. O TENEL está dizendo e o Jean-Pierre está te dizendo aqui, será que teremos uma etapa do campeonato Gaúcho de Kart Cross e lajeado? Se não tiver uma pista. Só se tiver pista, né? Mas o futebol não jogou? Joguei quando o Pia. Tu jogou futebol, Gris? Não. Eu nunca fui muito do futebol. Ainda bem. Ah, sempre dava treta. Sempre dava treta. Se não, só zagueiro, né? O chute era só para bater o cara. Era no gol, cara. Eu jogava mais no gol porque invadia a área e eu derrubava. Dava no meio. Ô, Guilherme, a minha história com o futebol também é uma história meio triste, até nem dá para contar muito, mas o cara para jogar futebol, ele sempre tem aquela vontade quando ele é P.A., né? E daqui a pouco ele vai para uma escola de futebol e óbvio que quando ele entra em uma escolinha, em uma escola de futebol, ele tem sempre o desejo de querer competir, de estar disputando. Como é que você trabalha a cabeça da criança se a criança daqui a pouco não tem um grande talento, se ela não tem um grande dom, uma grande aptidão e daqui a pouco você está num momento de competição, você conta ali com os seus atletas, com o seu banco de reserva e você tem ali o Marcos. E o Marcos está ali e ele quer jogar, só que o Marcos era bravo, entendeu? Era difícil. Você vai ter que botar o cara daqui a pouco por essa questão, do aprendizado, do desenvolvimento da criança, mas como trabalhar isso também com a criança para ela daqui a pouco entender que ela precisa se superar ou sei lá, como é que vocês fazem isso? A gente tenta... Até para ele não desistir, né? A gente tenta ao máximo fazer todo mundo ser parte do grupo, todo mundo participar do treinamento igual, tentar não excluir, que às vezes alguns treinamentos, alguns treinamentos, tem que ficar meio excludente, então deixar ela participando ali ativamente. Em Lula de A Dência a gente consegue participar de competições com nível diferente, de competitividade, competições a nível regional, competições a nível da Serra Gaúcha, competições a nível estadual, então a gente consegue com níveis diferentes para todo mundo conseguir participar. A gente participou também já desse ano de competições de futebol 7, que é mini-futebol, então que também pode participar mais gente, participa mais, participa mais do jogo, pode colocar mais times, a gente está disputando também a Copa Pia de Futsal, que é uma competição... Tá, então o fato de dar para disputar diversas competições também é para conseguir gerar bastante. E dar oportunidade. Até eu estava olhando lá nos relatórios que a gente faz, tanto na categoria sub-15 quanto na sub-13, a gente conseguiu colocar mais de 35 guris jogar esse ano. Nós estamos em mais, as competições começaram em abril, então ali em questão de 10 jogos em cada categoria a gente já usou mais de 35 atletas. Então a gente consegue fazer uma rotatividade bem grande quanto a isso para todo mundo poder participar e ter seus dias de marcos de glória. É, eu devia ter jogado na escolinha de vocês, cara. Eu acho que, né, de repente... Na época errada está um pouquinho atrasada. Abriu massa no Lajadentes, talvez. De volta para o futuro, né, quem sabe, alguma coisa assim. Eu vou ler alguns secados e daí depois, mas eu já vou me despedir aqui do Christian, tá? Na câmera aberta aí, meu querido Fernando Schmitz. Christian, valeu, meu? Boa sorte para ti. Fica aí, fica aí. Segura aí, segura mais um pouco. Eu vou dar mais uns recados, mas obrigado pela presença. Boa sorte para ti, que dê tudo certo, que daqui a pouco venham outros apoiadores, levar aí vários competidores para essa disputa de vocês no Brasileiro, quem sabe depois no Mundial na Tailândia, né? Obrigado pela presença. Eu vou dar mais uns recados e daqui a pouco vai entrar o Eduardo aqui. Só lembrando, né, do nosso querido relógio polar, pode ser? Eu primeiro chamo o relógio polar, meu querido Nando, vamos botar as imagens aí do nosso apoiador da CIA da Ester Sports, depois na sequência a gente começa a mostrar as fotos aí, ó. Esse relógio é bacana para caramba, né? O relógio da Polar, eles são conhecidos pela durabilidade, pela precisão. São relógios fitness, e de corrida, além de monitores cardíacos e de desempenho. Eles são criados para todas as atividades físicas. Sensacional o relógio da Polar. Na sequência, Nando, já nem volta para o estúdio, a gente continua mostrando aí as fotos, né? As imagens que a gente tem aí da galera no Muay Thai. Aí, se tu tiver a oportunidade da gente conseguir olhar para entender um pouco mais também de como é que foi essa competição, enquanto a gente está vendo esse relógio da Polar. Bonito pra caramba da Cia da Ester Sports. A gente tem fotos. Agora sim, olha lá. Sensacional. A gente vai vendo as fotos enquanto vai fazendo a substituição. Ninguém viu nos bastidores, mas aqui o negócio é muito ágil. O Elivelto é mais rápido do que o Liminha. Já todo mundo está trocado aqui no estúdio. E aí saiu o Christian e entrou aqui o meu querido Eduardo para a gente ver algumas fotos. Aí a gente estava vendo fotos dessa conquista dos dois, né? Tanto do Christian como do Eduardo. agora, como num passe de mágica, a televisão já te mostra. E aí, cara? Tudo bem? Tudo bom. Bem-vindo, Atai Jogo. Que bacana. Eduardo, o cara que está, na verdade, inaugurando os títulos da Matron Fight. Isso aí. Estamos inaugurando. Primeiro. Sensacional. Me conta, cara. Seja bem-vindo, Atai Jogo. Que bacana que você está aqui. Como é que foi esse treinamento e como é que foi essa conquista para ti? Obrigadão. Boa noite, pessoal. Para mim foi mais complicado do que com o Christian. O Christian já é um cara mais novo e ele já vem há um tempo treinando. E a gente, quando entrou para treinar na academia, o intuito era perder peso. O teu intuito? O meu intuito era perder peso. Só que eu já tinha praticado artes marciais e aí surgiu a oportunidade de lutar. E aí eu disse, por que não? Vamos fazer mais um... Vamos dar mais um passo, né? Me desafiar eu mesmo, né? E eu tive que perder 12 quilos. Rapaz do céu! Eu era um cara de 90 quilos, né? Sim. Mas quanto mede? Eu tenho 1.77. Bárbaro, né? Está pior que eu. Aí a gente baixou... Até próxima luta eu baixei para uns 84, né? Tá, assim, na verdade, o Eduardo, o Newtio é agradável, na real, né? Sim. Chegou lá para emagrecer e emagreceu e ainda virou um campeão. É, mais ou menos isso aí. Rapaz do céu! E aí foi, foi indo. Aí chegou... A parte mais difícil foi a última semana, né? Que aí eu tive que perder os 6 quilos para bater o peso, né? E aí foi... E que daí, que é o caso que você estava comentando da diferença do Christian que ficou aqui conosco nos bastidores que estava aqui mostrando o cinturão dele é que daqui a pouco o corpo dele já está mais adaptado para essa... Metabolismo. Eu sou uma pessoa... Eu tenho 35 anos, né? Ele tem 24, 21. Então é mais... Nem aumenta a idade do cara, o pessoal com 21 anos, né? 21 anos, né? Tá, daqui a pouco está no UFC aí. Tem uma carreira longa até o profissional e eu já estou... Vamos dizer assim... Dá para dizer que eu sou um fim de carreira iniciando a carreira, né? Sensacional. E aí veio essa conquista e essa medalha bacana para caramba do campeonato gaúcho. Isso aí. Foram quantas lutas e como é que aconteceu isso? É, lutas... Tem umas fotos aí, Nando? Você te puder deixar rodando? Não, no campeonato são... É que nem os meninos fizeram duas lutas, né? E já se consaga campeão. Eu fui uma luta só porque na minha categoria tem poucos lutadores. Então não tem muito chaveamento. É uma luta e já sai campeão. No brasileiro é capaz de como ter mais gente e a gente acabar tendo que fazer duas lutas no mesmo dia. Essa foto eu acho que é o Christian, né? Essa ali é o Christian e o Rukino. E se eu não me engano o árbitro ali é o Leandro, não é? O Leandro, acho, o Nike Moy, se eu não me engano. Aí estão vocês todos... Aí está o pessoal que foi competir lá no dia. Todos, no caso, que estão vinculados ao impacto. Isso aí. E o Cícero Copelo, rapaz do céu, aí o Cícer, hein? Grande, grande treinador, mestre, hein? Abraça aí, meu querido Cícero Copelo. Qualquer hora vamos trazer ele aqui no Tai Jogo para falar da Matron Fight. Isso aí é antes de tu entrar na luta? Isso aí é antes. É a preparação antes da... E aí é o momento da vitória. Isso aí é quando a gente... Tá, e daí o... Tá, e o cara me explica. Antes de começar a luta aí... Nando, se tu puder voltar aquela outra imagem ali, faz favor, aquele tá... Isso aí. Como é que é o nome daquele espécie, daquele colar que tu tem e o negócio na cabeça? O que vai na cabeça é o... O Mocom e os que vai no braço são os Pra G, né? O que é como se fosse um... No Jiu-Jitsu, é faixa, né? A gente usa o cordão, que é a graduação que tu vai tendo conforme o tempo de treinamento, né? Que depois tu vai pro ring com a luva, com aquela espécie de cotoveleira ali, é isso? Isso, a cotoveleira pra evitar o corte no adversário. E a graduação no braço, evidentemente, tira o negócio ali na cabeça. Isso aí. Como é que é o nome? É o Pra G. Pra G. Pra G e o Mocom. E depois tu vai receber de novo na hora de levantar ali quem é o vizcedor. Isso aí. Sensacional. Vamos entender um pouco mais da história do Eduardo. Só mandar os secados aqui. Tem uma galera, né? Interagindo conosco no Taizogo. Campeão de audiência, como sempre, né? Da TV Univates. Um abraço pra todo mundo que tá nos assistindo e lajeado em Arroio do Meio ou então através da internet pra todo mundo em alta definição. Aliás, manda um abraço pessoal da Cia da Esteira Esportes. Daqui a pouco eu vou mostrar de novo o relógio pra ti. A Ana aqui de novo fazendo apelo que querem corrida de kart e lajeado. Eu vou entrar nessa história agora com o meu querido Hugo. O Carlos Alberto Pinheiro Lemos dizendo valeu filhão, parabéns campeão. Acho que era com o Christian, né? Fiquei mandando o recado. O Jonathan Terry dizendo kkkkkk. Eu sempre leio, né? Como é o negócio. É que eu treino com essa fera aí. É difícil segurar a pancada do menino. Um abraço pro Jonathan Terry que tava falando do meu querido Christian. A Mariel dizendo uhul, Eduardo. O William Dora agora tem um recado maior aqui dizendo parabéns a todos. Nós da Academia Impacto por todas as nossas vitórias e principalmente o campeão do cinturão. Levantou, subiu ao ringue depois de cair. Só teve derrota da Impacto quando teve a luta entre os nossos. O Jean-Pierre Zanus dizendo tem muito piloto elogiado na região. Hugo, explica, velho. tem uma galera falando sobre a história da pista. Vamos lá. Tem pista elogiado no Parque Municipal de Eventos aonde a galera do Veloterra manda ver. É isso, né? Isso aí. Mas a pista pra eu entender a pista do Veloterra não serve Procarte ou serve? Não, não serve. Tá, então conta aí o que que é essa questão e essa reivindicação até pra que o pessoal de casa entenda e o pessoal daqui a pouco do Poder Público também que poderia daqui a pouco estar dando prestando auxílio aí pra galera do kart? O meu não não serve é o mesmo chão é o mesmo espécie de mesmo ambiente é a mesma coisa o mesmo ambiente porém a gente usa uma pista um pouco mais longa um pouco mais a nossa pista serve pro Veloterra mas a deles não serve pra nós eles conseguem se adaptar a nossa mas nós não conseguimos nos adaptar a deles então por isso a gente não consegue utilizar essa mas a gente tá batalhando e coisa tentando a gente já formou uma comissão de usuários do parque de eventos lá a CUP que é pra conseguir junto o poder público uma pista uma pista que poderia ser no mesmo lugar no mesmo local é a nossa ideia tá mas aí o que que precisa precisa de uma retroescavadeira o que que precisa pra ter a pista ou tem que ter um certo investimento precisa a terra né a área de terra que é tá então na verdade o que teria que ter na verdade então seria a cedência de um espaço o espaço físico pra estar alocada lá a pista é isso né é o espaço físico e aí depois a pista o autódromo no caso é máquina sim não precisa é questão de serviço urbano na verdade isso é só botar a máquina fazer a pista e claro precisa uma infraestrutura precisa banheiro precisa mas que a princípio na verdade o parque de eventos né daqui a pouco pode ter estrutura que vai ser a princípio pra todo mundo daqui a pouco com o tempo pode adaptar todas essas modalidades né é esse é o intuito porque tem o pessoal do CTG também que usa bastante pra eventos né eles estão juntos nessa comissão eles fazem parte dessa comissão eles apoiam que esteja um parque maior pra que abranja tudo né que possa ter todas as modalidades de esporte ali a motor a cavalo todas as modalidades podem sim é porque na verdade pensando de uma questão parque municipal de eventos é um parque do município de Lajeado que democraticamente deveria servir ou poderia servir a todas as modalidades que tivesse interesse desde que lá tivesse uma estrutura no mínimo utilizável né porque também não dá pra fazer qualquer coisa mas a galera do Veloterra já tá lá né e bem organizada há bastante tempo o pessoal do CTG usa bastante daqui a pouco a questão do kart é realmente a questão do encaminhamento agora de conversas pra daqui a pouco a gente ter esse espaço quem sabe competições é como a galera aqui tá falando no Facebook de daqui a pouco ter uma competição nível estadual nível até mesmo nacional Lajeado né sim com certeza a gente anda campeonato gaúcho a gente anda regional a gente anda metropolitano em Porto Alegre a gente anda onde é que tiver pista a gente vai andar o Avelho vai por tudo só que a gente vem há anos bergando com uma prefeitura com um mandato com outro mandato ele vem bergando e sempre um empurra pro outro um vai empurrando vai empurrando e não sai nunca talvez com esse mandato agora eu acredito que vai sair então fica aí a reivindicação da galera do Kartcross quem sabe a gente possa ter uma pista de Veloterra de Kartcross o pessoal do CTG utilizando lá pra fazer seus rodeios na verdade um espaço bacana pra caramba que tem a questão justamente de uma estrutura grande claro que daí tem todos os embrólios que a gente teria que descobrir políticos, jurídicos pra que isso pudesse acontecer mas tenho certeza que essa comissão é junto com o Jairo e toda a galera da CUP estão se organizando pra conseguir reivindicar essa pista que tenho certeza que seria bacana pra caramba a gente ter mais uma modalidade acontecendo diversas competições aqui em Lajado como a gente tem de Veloterra porque não também tem da galera do Kartcross vou ler mais alguns recados mandando um abraço pra galera da Star Service apoiadora do Tá em Jogo tem experiência no ramo de terceirização de serviços como limpeza, jardinagem portaria e apoio administrativo desenvolvendo equipes capacitadas especializadas pra atividades que geram produtividade aliás nossos parceiraços aqui da Univates sempre conosco aqui terceirizados da Univates abraço pra galera da Star Service apoiando o Tá em Jogo junto com a tendência um abraço pra galera dos móveis tendência lá de cruzeiro o José Cortez ó o Eduardo tá com moral aqui entrou no programa aqui o José Cortez parabéns Eduardo iniciando com grande estilo tem muito futuro dentro do Muay Thai o José Cortez que eu tô comentando aqui é o grande mestre da Impacto aqui em Lajado e o cara que é um dos treinadores aí da Impacto então tá com moral já hein cara pouquinho mas a gente tá começando aí o Eduardo na verdade comentou que iniciou tarde mas o Eugênio talvez não sei se se recorda não tava aqui em Lajado mas a gente teve aí o próprio Flávio Torres que jogou aqui em Lajado foi um dos caras que foi destaque em Lajadense no adulto profissional há pouco tempo atrás ele contou aqui história tava na avenida jogou contra o Corinthians um baita cara e tava comentando que a história dele como jogador profissional de futebol foi começar ali com 21 anos acho que foi então claro que são exceções né Eduardo mas tem pessoas que acabam desenvolvendo aptidão acho que foi teu caso viu que deu certo o Cícero apostou em título apostou lá na Matronk Fight e o negócio só veio a dar certo é eu tenho um pouco de mim assim eu não sei falar não antes de tentar fazer alguma coisa sempre então eu falei ah por que não vamos tentar primeiro pra depois dizer que eu não consigo então foi mais ou menos nesse pensamento que a gente trabalhou conhece a Daiane minha esposa então o pessoal tá comemorado em casa a Daiane parabéns Eduardo pela dedicação muito orgulho de ti o Jair está levantando aqui a informação é com a CUP a comissão dos usuários do parque de eventos estamos lutando pela ampliação organização e as pistas de várias modalidades que estão em jogo no momento é a pista de kart e a pista de motocross veloterra mas temos ótimas notícias estamos adiantando as negociações para que as terras arredorem do parque isso é sensacional a Joenita Costa dizendo parabéns muito merecido o Jean-Pierre dizendo grande estampinha José Cortes no pescoço tu vai ter que me ajudar aqui abre na câmera aberta aí meu querido Nandinho aqui ó me ajuda aqui como é que é isso aqui no pescoço deixa eu baixar aqui ó é o Malay o que é isso? é o aquele adereço que tem no pescoço ah saquei o amarelo com branco isso aí Puanga Malay isso sensacional o Márcio Rodrigues dizendo aqui uruguaiano estamos ligados parabéns ao Eduardo o pessoal da fronteira a gente é e não esquecendo o nosso treinador Cícero Oliveira Copela forte abraço abração para o Márcio a Ana Priscila dizendo muito obrigado a TV Univates por ceder espaço para nós do Kart Cross Capaz a gente está aqui para isso para levar informação esportiva de todas as modalidades para todo mundo e aí através da internet pelo Facebook vai compartilhando nosso programa que também nos dá audiência lembrar para ti também que está de casa o Higiane aí que está sem relógio no pulso dá uma olhada no relógio polar sensacional da Cia da Ester Esportes que o Fernandinho Schmitz vai colocar no ar agora que na verdade é muito mais do que o relógio ele na verdade são conhecidos pela durabilidade e pela precisão são relógios fitness e de corrida além de monitores cardíacos e de desempenho esse laranja é sensacional eles são criados para todas as atividades físicas inclusive Higiane para perda de gasto calórico então é sensacional acho que é esse relógio que está me faltando só para começar a ver eu te falei eu te falei aí do teu pulso esse é um sensacional relógio então da polar tu busca lá através da Cia da Ester Esportes com meu querido Rodrigo Herman apoiador está em jogo abraço para a galera da Cia da Ester Esportes mais recado chegando por aqui é a Daiane dizendo aqui a Matron Fight com oito meses de atuação e já formando grandes lutadores parabéns Cícero Oliveira Copelo sensacional hein Cícero sensacional oito meses rapaz está aqui o Eduardo com medalha já a Márcia dizendo o Hugo nosso piloto o William dizendo programa show vale a pena assistir abração meu querido o William da GV sem mandar ver na tenda nos geradores o Vanderlei Killing dizendo AVL que é a associação do pessoal do kart representando o lojado ontem em Itaquara e fazendo bonito Vanderlei Killing conhece? Vanderlei Killing sim tentei meter um Killing não deu certo Killing não deu esse é outro piloto é isso? também é piloto a gente andou ontem em Itaquara ah tu estava lá também estava lá também não fui feliz não rolou? acabaram com o meu kart ontem como assim? ah um acidente bater numa curva lá que velocidade vocês atingem? final de reta 130 140 sentado no chão na terra 130 140 km por hora e claro que quanto mais colado no chão a sensação de velocidade ainda maior né? é e tudo passando assim 30 centímetros pois é e no caso desse acidente que deu não foi óbvio que nada grave tu tá aqui firme e forte cada vez mais linda no esporte não foi só dando materiais tudo certo dia 9 não dia dia 9 vou de novo hoje pra quem quiser praticar o pelo menos vamos fazer o seguinte pra quem quiser olhar a galera do kart quiser conhecer o Hugo aqui mandando ver pilotando como é que eu faço? a gente tem a gente tem um site que é do estadual que é o Kartkerls Gaúcho e a gente tem no facebook também o AVL que a gente tem as fotos as filmagens a gente tem tudo no facebook do AVL tá tudo ali a gente vai publicando como vai saindo e tem também o facebook do Kartkerls Gaúcho e é só digitar em qualquer mídia aí Kartkerls que vai aparecer N vídeos imagens isso existe no mundo inteiro não é um exclusivo nosso tem campeonato brasileiro tem tudo aqui ó o Gustavo Coelzer tu conhece? sim tá dizendo pai te amo meu piloto preferido tava junto comigo ontem mas ele pilota também ou não? não porque eu tô segurando um pouco mas ele quer pilotar como tem isso né hoje eu ainda comentava com um amigo meu meu querido Pedrinho um dos maiores barbeiros que Lagedo já viu né um abraço meu querido Pedro Farias ele que é um dos caras do Veloterra ele é barbeiro só na navalha na moto diz que ele é bom né um abraço pra ele eu tava comentando com o Pedro isso que aqui a gente teve no Jeep Cross a galera que era o seu Roni e o Maurício Algaia de Forquetim pai e filho agora tu tá comentando isso o Pedro lá corre com o pai dele como tem essa questão de gerações já estampinha eu sei que tá botando a galera lá o pequenininho na moto como tem essa questão de passar de geração pra geração as modalidades automobilísticas né tem muito tem muito ontem mesmo iniciaram uma família a primeira prova deles foi ontem veio o pai e os dois filhos a primeira prova que eles foram andar foi ontem e já hoje ontem de noite hoje já felizes da vida na hora super contentes e assim é o meu filho vai andar aqui em Lajado aqui em Lajado tem irmãos andando pai e filho o Vanderlei e Colin mesmo anda ele o filho dele os boys andam irmão pai e filho os tasca andam os dois dos dois guris andam os dois irmãos andam o pai andam 130, 140 em reta né fazer o que é sensacional é a velocidade que a gente gosta de andar é verdade adrenalina aliás deixa eu mandar aqui um recado né não te esquecendo quem quiser estudar na Univates Universidade do Vale do Taquari Univates Instituição Comunitária de Ensino Superior aliás quem quiser tem presencial são diversas modalidades né só entrar no site univates.br ou quem quiser estudar distância daí por exemplo o Gianni lá eu vim de Caxias o cara é de Caxias daqui a pouco ele entra no site o cara é lá de Forquetinha entra no site o cara é de outras cidades dá uma pesquisada univates.br barra EAD a gente tem 17 polos espalhados já são mais de 1500 alunos e tu pode estudar nessa baita instituição Univates aliás é a Univates que está proporcionando a 12ª Copa DCE Univates e essa Copa Univates DCE tem diversas modalidades porque tem muita gente né que diz assim ó gente tu que é o cara do futebol hoje aqui é ah D eu quero disputar um jogo de futebol mas eu gosto de competir já viu o campo daqui né é um tapete é sensacional eu peço até desculpa para jogar ali porque é uma vergonha mas Tchê quem quiser aluno aqui da Univates egresso também tem a possibilidade os professores aqui ó 12ª Copa Univates DCE primeira etapa começou agora então futebol de campo basquete vôlei misto ginástica de trampolim até julho e depois no segundo semestre todo mundo vai poder se inscrever futsal handball atletismo e natação 12ª edição da Copa Univates DCE todo mundo aproveitando a estrutura da Univates que é bacana pra caramba hoje Anny me conta próximos objetivos e o que que hoje a escola do DENSE né a ALI a Associação Lojado Esportes tá pensando pra frente quais são os objetivos a gente teve pouco tempo atrás o Samuel né o Samuca indo pra Itália isso parlando italiane que loucura né mandando ver agora nós temos em julho um torneio na Argentina também com a categoria nascida em 2006 nós começamos esse final de semana com as categorias sub-12 13 e 14 o estadual em Santa Cruz no meio do ano tem a Copa em Itacuari mas no final do ano tem a Copa em Ituparandi que são copas com um nível bom de disputa de competitividade com equipes que podem visualizar nossos atletas que também é um objetivo da escolinha formar tanto pro Lajadense mas formar atletas pra que outros clubes possam visualizar nossos atletas já tem atletas que estão tendo interesse de clubes de fora e olhando com mais carinho pra levar pra fazer avaliação então a gente começa a ficar feliz com o nosso trabalho dando um pouco de resultado já pouquinho a pouquinho a gente vai conseguindo os objetivos que a gente trabalha muito com o desempenho e a evolução dos atletas o resultado fica em segundo plano que a gente quer que eles evoluam porque a gente sabe que de repente não é o ganhar agora que vai fazer a diferença lá na frente é a evolução dele durante esse ano na próxima categoria que vai fazer ele chegar o objetivo dele lá na frente tu comentou que veio de Caxias e tu já teve uma experiência fora também do país isso eu trabalhei ano passado oito meses nos Estados Unidos com futebol futebol feminino foi uma experiência bem interessante que é o masculino lá não é tão desenvolvido mas feminino tu consegue pegar um eu fui campeão regional e campeão do sul do Texas inteiro vice campeão perdi com um time que era só de mexicanos que ali o Texas é muito próximo então eles montam um time só de mexicanos e no meu time era sub-18 então era interessante porque já eram gurias que estavam se preparando para tentar de repente uma bolsa numa faculdade então o nível de interesse delas já era diferente então elas jogavam no high school e já estavam sonhando com uma bolsa para então o futebol é diferente o desenvolvimento do esporte é muito diferente né todos os esportes a organização que eles têm é absurda o clube que eu trabalhei eles tinham mais de 1400 alunos o nosso complexo lá de jogos tinha 40 campos todos adaptados a 4 contra 4 7 contra 7 9 contra 9 11 contra 11 que lá também eles adaptam cada idade a um tamanho de campo a um número de atletas a um número de o tamanho de goleira menor tem uma série de adaptações e eu não queria ser tão direto mas é ouvindo o Guilherme falar e pegando esse exemplo pontual né cara a gente gosta de futebol apaixonado por futebol mas se a gente for ver os caras estão anos luz à frente em termos de desenvolvimento profissional de atleta né o apoio estrutural que se tem né não daqui a pouco a qualidade das pessoas tá ficando bastante popular bastante tu vê crianças pequenas que deixam de disputar outros esportes pra disputar o futebol porque lá é muito sazonal as competições né porque competições que é só no inverno competições que é mais no verão então e o futebol ele acontece quase durante o ano inteiro dependendo da região no inverno fica mais difícil então eles adaptam começando o futsal lá também então eles levam futebol pra dentro do ginásio no inverno então tu vê a gente conseguia acompanhar lá crianças pequenas que já adoravam futebol deixavam de disputar outras modalidades ou disputavam ao mesmo tempo e iam pro futebol também tu chegou a disputar alguma coisa de futebol Eduardo ou nunca foi eu já fui eu tentei jogar o Sub-21 eu morava no município de Inteligia né que município tu morava? eu morava em Sentinela do Sul tá brincando? é conheço muito bem Sentinela do Sul do lado de Tapes né isso aí morava lá a gente disputou aí fomos fazer um jogo eu era goleiro fomos fazer um jogo contra os caras olha eu vou te dizer se o Cortes lá o meu querido Cícero Copelo fizesse um time de futebol ia ter um monte de goleiro não ia ter ninguém pra jogar na linha isso ia ter goleiro a gente foi jogar com o Guarani de Camacuã a gente sofreu 11 a 1 aí foi uma desilusão não sirva esse negócio desculpa eu não podia ter rindo sacanagem mas que 11 é ruim é ruim o nosso um gol foi de um gol de escanteio foi um gol olímpico foi bonito eu cheguei a ser contra ainda é que eu levar 11 a 1 7 a 1 já foi difícil aquela chinelada a gente lembra até hoje né da Alemanha mas o 11 a 1 a estrutura a estrutura era bem fraca a gente estava bem despreparado mas a Ale abandonou o futebol aí eu fiquei só no futsal no futsal eu arranhava bem porque a goleira é menorzinha tá e me conta a gente está indo já para os minutos finais e está em jogo mas eu acho que esse tem um exemplo o Christian veio aqui talvez como um garoto um menino tem 21 anos deu um sopro lá 21 não é 24 21 anos é um cara que já está com um cinturão que tu mesmo comentou da qualidade que a gente daqui a pouco vai estar vendo soltando para outros desafios maiores e o teu exemplo não que tu não venhas daqui a pouco a disputar outras competições a gente também acredita nisso mas acho que o teu exemplo ele vem talvez de um outro ponto que é essa questão de tu primeiro ter buscado uma qualidade um bem estar uma questão de emagrecimento saudável e dali surgiu a possibilidade de uma competitividade acho que esse exemplo que tu traz é muito bacana de daqui a pouco pessoas que possam ter esse interesse acho que isso fica muito claro assim no teu relato e que eu gostaria até que tu só me comentasse antes de encerrar o programa hoje o que que tu sente assim que tu teve de mudança o que que melhorou para ti como o cara o Eduardo que antes não o do 11 a 1 mas o Eduardo que antes lá estava um pouco acima do peso e que hoje está com uma medalha no peito emagreceu para caramba e está buscando um outro norte daqui a pouco na vida para mim é bem satisfatório como se for dever cumprido agradecer o pessoal que me apoiou minha esposa em casa que me aturou na última semana que é bem chato a gente fica bem irritado com a questão de estar com fome nem fala eu fico direto e o Cícero também que um baita treinador sempre ali me apoiando e vamos lá e vamos e vamos não desiste isso aí também conta bastante psicológico para o lutador é sensacional então isso aí para mim foi muito gratificante a gente claro a saúde é outra tu come menos tu come mais saudável para o teu dia a dia fica tudo fica melhor e aí daqui a pouco o que tu achava difícil no início tu começa a fazer é o natural assim tu dorme melhor tudo melhor mandar os últimos abraços aqui o Rodrigo Herman está mandando abraço abração ele da Cia da Esteira Esportes Ana Pascualini apoiador do Tá Em Jogo um abraço aí para o Gustavo Coelzer dizendo ali do seu Hugo o pai dele a Cíntia Costa dizendo que legal compadre Hugo a Vanessa Baldi abração para a Vanessa dizendo uma tronco fight muito feliz com essa conquista do Eduardo e a Mariel aqui dizendo uma tronco fight formando uma família Eduardo valeu cara obrigado boa sorte para vocês até a próxima longa vida aí a matron fight a impacto que vocês consigam ter muitos títulos quem sabe aí um brasileiro agora e lembrando os apoiadores as empresas e os empresários poder público dá uma visualizada aí na galera que eles estão fazendo que é bacana para caramba quem sabe uma baita de uma mídia para a Lajada e para a região nesse campeonato brasileiro boa sorte cara que dê tudo certo brigadão brigadão mais uma vez agradecer a todo mundo aí que está apoiando quem vai vir apoiar e quem quiser também ir treinar com a gente lá a gente está de portas abertas na matron fight valeu quem é o barbeiro? eu mesmo é barbeiro? sou barbeiro então tá o Henrique Ferronato está dizendo aqui abraço barbeiro estamos juntos é isso aí eles me chamam de barbeiro tailandês lá sensacional valeu obrigado Andorra Jânio valeu cara até a próxima boa sorte lá para você que dê tudo certo na base do Lajadense agradecer o convite em nome da área do Lajadense dizer que nós estamos de braços abertos para quem quiser conhecer o trabalho quem quiser ser um futuro aluno da escolinha estamos de braços abertos para receber todos então tá eu junto aqui com a Cintia Costa que está dizendo parabéns com o Padre Hugo Hugo valeu cara obrigado até a próxima tomara aí que a gente tenha em breve boas notícias e a gente consiga ter essa pista de kart cross que vai ser bacana para caramba cada vez mais pilotos e o pessoal aqui cada vez divulgando mais essa modalidade obrigado pela presença boa sorte para vocês que dê tudo certo eu que agradeço a oportunidade a gente está aí e a gente vai conseguir a pista o poder público vai nos ajudar vai nos oferecer tem certeza disso a gente volta na próxima segunda com mais convidados mais programa ao vivo uma hora está em jogo toda segunda-feira a gente volta na próxima semana valeu um abraço até a próxima tchau programa tá em jogo apoio companhia da Estere Esports tecnologia para o bem estar e a gente volta